A Prefeitura de Santa Terezinha segue trabalhando para a melhoria da população de forma em geral, fazendo obras por toda a cidade. Vamos mostrar a conclusão da reforma e manutenção do Clube Municipal Afonso Ferreira de Andrade. Este local estava precisando muito de manutenção, pois aqui é realizado vários eventos sociais e também funciona como escola no horário da manhã com turmas do terceiro ano. A Prefeitura de Andrade Este é mais um serviço em pró da população teresiense, realizado pela Prefeitura Municipal de Santa Terezinha, Juntos no Humo Certo A Prefeitura Municipal de Santa Terezinha 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 Obrigado.